Boa noite, veja os destaques do RJTV. Candidatos a governador começam uma nova etapa da campanha. Sérgio Cabral e Denise Frossar já buscam alianças para conquistar o eleitor no segundo turno. O Ministério Público vai investigar os antecedentes de todos os candidatos eleitos para descobrir se eles podem assumir os cargos. O presidente do TRE, Roberto Vider, faz um balanço da eleição no Rio. Veja também o acidente no viaduto da Perimetral. Um carro cai em cima de um táxi. Um homem morreu. O RJTV começa agora. No dia 29 de outubro, quase 11 milhões de eleitores do Estado voltam às urnas para definir o novo governador. Sérgio Cabral Filho, do PMDB, e Denise Frossar, do PPS, já começam a articular o apoio dos candidatos à presidência para conquistar o voto dos eleitores. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a campanha deve começar dois dias depois que for proclamado o resultado oficial das urnas. A gente começa o RJ de hoje indo direto ao TRE, onde está a repórter Gabriela de Palhano. Boa noite, Gabriela. 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 O que é isso?